Oficial Superior, Sergentos, Caças, Assessores Internacionais, Obrigado pela oportunidade, Mãe Açoro da Poltira. Primeira vez na Ráulia Tais Varda, desde 1975. Agradeço aos sujeitos da Majestade Maior a ouvir a mensagem. Claro que sim, a Ráulia Tais Varda, ao Comandante Supremo, à Itania Forças, ao Prontan Poco, a Calça da Toro, que é o Estamba, e a Fula se engalaram na aula ginástica, e aumenta o peso. Depois da Ráulia Tais Varda, em 1975, a Ráulia Tais Varda, e a Ráulia Tais Varda, e a Irresponsabilidade. A Ráulia Tais Varda, dê Vlargão, a Anos Brantanais, e a Ráulia Tais Varda, e a Ráulia Tais Varda, e a Ráulia Tais Varda, e a Raulia Tais Varda, e a Ráulia Tais Varda. e depois o jornalista insiste, o jornalista insiste a ARTU, a parte da Câmara da Câmara do Brasil. Bem, as pessoas já queiram, as pessoas já queiram para o mar, mandaram te ajudar a melhorar, mas já é de tal momento de se ajudar, E aí eu lembro que nós somos de Tapaecari, da classe que nós nos falem de Rio, e aí nós somos de Malibu ou de Maliana, eu lembro. Agora, explicarei, Momento Navar, Momento Navar, 75, ao secretário do Departamento de Relações Externas e Informação, e no da Secretaria de Relações da Informação, ao Papa Beig Fronteira, em sua polícia, em sua Stato de Relação, o contato do jornalismo, oi voo, oi voo aí, com o New Walk, oi voo, 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 o Batucaré, antes de Batucaré, Timor, também, não vai, não vai. Para informar o mundo, liu de rádio Marconi, que a situação é naoça, guerra civil e Timor, e o Fredlin controla a situação, toma. Então, aí a guerra civil, a campanha, a propaganda é o momento, não vai, guerra civil, guerra civil e Timor. Guerra civil é agosto desde a primeira semana, segunda de setembro, para lá, e aí, até ou não, tanto durante o Fulantolo, tanto nem, mas a foto só não explica. E ao ralo, o Fulantolo nem ia ao centro, instrução militar. Fulantolo recruta normal, ao liu, recruta normal, mas depois o Fulantolo liu-teu, recruta normal, a sobra, o na furiel miliciano, a lané, a me celebra, e mudou, ademais, ao ralo, acto e da indisciplina, a urreta, a prisão, fulantida, e o partelo. E, punição, o Magné, o ralo, recruta, o Fulantolo, então, o ralo, o fulantolo, em vez do Lantolo. E, depois, punição, ao ralo, que eu vou no contingente B, já lembra, não, não é bom, gente entende, contingente B, nem muito raro, se eu vou se voltar, não é, não é, não é, portanto, é, é, uma na experiência ruma, é, fulantolo, é, sempre evita a long marcha, forçada, mas fulantren in da luma, fulantar portugues, dura, tá lida, calam, a noi, totu, ful, trago, a udia, carete, caminete, lete, ful, a camata, fulantene, baanbein, dupois, ira soi, ami, a herena, bá, até, fila, bá, dili, ime, que tinha o prazo parto e parto, sendo instrução, na língua se estraga. Estamos aí lá, não faz foto, não faz. Estamos para a estrada, porque ele está a português e a controla, né? O ralabatota, a cara de língua se estraga e dizia, cai, ó. Então, língua-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe, e a forma de um ser humano, terá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E finalmente, eu estou no quartel Taibési, Furiel e eu estava lá, que morreu ainda um soldado de Cabo e Navarro. Eu estava lá na Cirona. Eu estava lá na Cirona. Eu estava lá no Tolima, e depois eu estava lá na Cirona. Você está nost updates do seu futuro. Eu vou lá na Cirona e Zieubáto, mas eu estava lá em todas. E a vida da C論inha vai facilitar. Agora, a vacina tem que tomar. Portanto, né? E 2007, presidente da República, Comandante Suprema de Forças Armadas. Em 2012, 2013, 2012, Arramata Função. Em 2013, Banca Inebição, o secretário, o representante do seu secretário, Geraldo Dião. E depois, 2014, fim de 2014, até 2016, simulou toda a justiça secretária, Geraldo Dião e Kimun, para presidir o painel alto nível das operações de paz com a União. Bom, então, voltarei a rua do negro. E depois, com a Itália da Nação, retomando a independência, vai o presidente da República, depois vai o representante do seu secretário-geral e depois vai presidir o painel de alto nível para operações de paz com a União para a Ralo-Revisão. O painel de Ralo completa a minha estudos, dia 2015, mas depois submete para a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Cimeira, alto nível líder, que no momento de trabalho, vice-presidente Biden, ao primeiro-ministro Modi, Modi, Índia, Sirama, que co-preside a Nova Iorque, com a Nava Peace Operations. E, portanto, mais ou menos, a rua implementação, o relatório que a rua apresenta, né, o secretário-geral António Guterres. Mas bem, quando eu darei recomendações, não é bem, a minha Ralo, cento e tal páginas, cento e tal recomendações, supostamente, momento da mão para adaptar operações de paz com a União para changing global security environment, né, new security threats, né. E a tempo para, acredito, boa também a minha estuda, a avaliação, 2014 ou 2016, panorama, né, mas muda aqui ou não estamos. Portanto, evolução, né, rápido, nós, ou regional, international, security, challenges, security threats. E, parabéns pela apresentação. Minha Bé, já está maior, apresenta, doutor Pedro Clamar Fui, e está aí a apresentação, e também a evolução, e também a pensadores estratégicos, e também a pensadores militares, e o apoio internacional, claro, a todos nós, progressão, progresso, e a perteza, e a força. Se quando a gente compara ao 2002, ou hoje, e a tor 2002, e daí há grandes comandantes, não é, que lideram a luta, né, a rua, é, Mamboto Xanana, e Mamboto Xanana, e conta, quando a gente se mudou, e a, é, oitenta e um, para reorganizar a luta, reorganizar, Ferteling, reorganizar, falando em Telo, minha teta, é, e a, tudo a lá, na vós, por uma vida, para, estudar, por isso, a torre, organizar, luta, E a minha tete é sorte de ler o livro Malum, livro Malum que mora aí de uma folga, não lembra? Quando vai à guerra do Vietnã para a China, parece que não é visão, é sorte de ler o livro, não estuda, mas depois produz a estratégia de guerra e nem até no momento, claro, o professor de mostra o recrutamento do Serviço Militar Português e Sirhanoim, Country Insurgency, portanto, a minha base, a prática, a base, a teórica, o que permite mais ler o livro, mas os escolas de 75 do 81, os erros para que a Ita comete e lições que os traigo sem erros, eu reorganizo a luta do 99, e darei evolução, que é a organização que tem estado, e vou dizer que ao sempre observa, durante estudos verados nas Nações Unidas, High Level Panel na Unidas e Peace Operations, vou dizer que ao sempre observa, quando vai ao Rai Lubuquidão, vai ao Bangladesh, vai ao Pakistão, vai à Índia, a minha colega, vai ao Arugasira, vai ao Congo, vai ao Mali, e a minha total de 17, eu apoio ao secretariado, tanto Fahe Malujão, vai ao Congo, vai ao Mali, vai ao Etiópia, vai ao Cairo, consulta a organização da League of Arab States, a União Africana, vai ao Fihl, a minha colega, vai ao General Rua, serviço muito bom, vai ao Brasileiro, ainda não lembro de nada, e ainda indiano. Vi aqui, esses dois, um general indiano e um brasileiro, muito, muito bom, muito militar, no sentido de que falavam o mínimo necessário, cada palavra era o que era necessário falar, e eram os dois melhores, e eu conversava sempre com os dois, o indiano, e o indiano e o brasileiro, sempre os dois, sempre juntos, mesmo nas reuniões, sentavam um ao lado do outro. Então, mandava, eles foram para o Congo, a missão de paz da ONU mais antiga e mais caro, mais de um bilhão de dólares por ano. O resultado, vamos dizer, quase zero, em termos de estabilização do Congo, etc. Mas é quase impossível para pensar estabilizar o Congo através de uma operação tradicional, peace operation. Congo, tamanho de Congo, vai desde Portugal, cobre quase toda a Europa. Agora, imagina, não é? Uma região desse tamanho, sem meios econômicos, financeiros, com uma força de paz da ONU, não me leve na altura, 20 mil pessoas. Mas, Ban Ki-moon pediu a minha opinião, Ban Ki-moon russa, a minha opinião, fora de, portanto, a minha relatória, Leão Rousse, a recomendação, boa na hora, missão específica, não é? Mas, recomendação doutrinária, não é? Em termos de doutrina, Leão Rousse, a avaliação, missão específica. específica, mas o Banco de Mundo, a minha opinião pessoal, até o secretário-geral, com essa retirada, impossível, 20 anos, 1 bilhão por ano, e a ONU tem que não conhecê-lo em relação ao Congo. Mali, eu uso a minha opinião, é o contra o envolvimento ONU e Mali. Mas Mali, correspondemos a Liuba, o interpolo, a coalition of the willing, e não é uma missão de paz, não é uma missão de equipe. E, ao contrário, também, Mali, é antiterrorismo, é uma operação de paz, portanto, não é para tudo, mas o Ministério da Defesa, o Instituto de Defesa Nacional, e a Néstor Maior, avaliação das situações constante, para a data, a changing its regional and international security. E, é a primeira vez, quando o Raul participa, da Boa Alcira apresenta, estudo 2020, e o seminário, e daí, a Memorial Hall, momento, não é o presidente, ou não? Dia 2007, não é? E título, seminário, não é, paper, não é, até, o nosso futuro está no mar, não é? E, make sense, faz sentido, mas momento, não é, até, acrescenta, tá, boa, tira. O nosso futuro está também na terra. E, ao até, tira saída. A lei, ele, tira nem mapa, não é? O tal e a mesa, o outro, mapa, região, e tem uma região verbato, norte, seja. A lei, ele, temor e a posição, são idas, que, e também, até altamente vulnerável. Seguida, a lei, a total soberania, total autossuficiência, da pé, water and food. Qualquer poder hostil a timor, em situação de hostilidade, que a espera nunca acontece, idas, tentativa, asfixiaíta, ou ralado, idas, o ha�ath. Ietah, e ou na esperienza, não é? Durante a luta. Portanto, qualquer conceito de defesa, doutrina de defesa, idas marcar. Ansegurando en bom tempo, soberania, alimentação e água. Conclusão Segundo Raula conhece Claro, impérios antigos Império Otomano Há 500 anos Duração do Império Otomano E outros impérios Eles sozinhos Firam nessa domina Desde Genghis-Karton Mas Normalmente Lá guia forças Que lá guia aliados Ou coligação Para que tenha Defesa, Timor-Leste tem defesa E tabeliculia E tem preparação Mas tem que ir Acordo Like-Minded Neighbors So Ou ira Like-Minded Neighbors Ou nem Like-Minded Neighbors Ou ira Então Por exemplo Rússia Ucrânia Rússia Como é que tem que ir Like-Minded Neighbors O que é que tem que ir O que é que tem que ir Enfraquecido Enfraquecido Para a China I de A vantagem Para a China Mas Rainer Bekic O que é que tem que ir O que é que tem que ir E ser forçado A aliança militar Então aprendemos a segunda guerra mundial Portugal Neutrão Durante a segunda guerra mundial Mas o Japão Invadiu a mesma Invadiu Também está claro Cada historiador Historiador O que é que tem que ir E te permite Força australiana Também Então Já são Mostramos Aquelas Não é australiano Sira Tete Amitama Tamba O Japão A do Tama O Japão A do Tama Amitama Tamba Portugal Rompe Neutralidade Significa No win situation Para Timor-Leste Mas Neutralidade Nem sempre Possível Política de neutralidade Estatuto de neutralidade Ou tem que atender A força suficiente Para defender A unidade de neutralidade Se tem que ter Neutralidade Suficiente Então Suíça Está precisa Força Suíça Não é força militar Único em mundo Que o povo Toma Mobilizado Cada tina Não tem Semana Rira Que foi E a força aérea Suíça E a alternativa Para alianças Militares E nem naquita Alotina Sinalaram O sucesso Da rede Apresentação E tem que estar maior Concêntrico Concêntrico Circles Depois E tem a fronteira E tem a fronteira marítima E tem a zona Econômica Exclusiva Mas Lá E a muro Que é o tal E o tal E o tal E pesca ilegal E o tal E a zona Timor E a patrulha marítima Timor E a Aprolh E não, repete, no choice, segurança marítima, Timor, ou Austrália, ou Indonésia. Idealmente, trilateral, maritime security, trilateral. Mas da Roma, pode ser ideal, a Roça pode ser exequível, não tem área de dia. E a área ruim, porque ela tem economia, ela sustenta lá, e tem conceito, doutrina de defesa, e tem operação. Meios operacionais, que refletem, e tem estratégia, e tem doutrina. E tem economia, e tem lima mais, sanulo, rua nulo, topo nulo. E tem economia, ela sustenta, boa também, e tem estratégia, e tem doutrina, e tem previsão. Então, repete, precisa, e não é, não é, não é, não é, problema, voa, tira. O Lukanhal, e a presidência, a primeira vez, e a palácio, e a ponto, e a base, e da helicópteros, Black Hawk, australiano. Da Roma, o Haka, a base, e da cafeteria, barra, roceira, ainda lá. E o ativista, a observa, e a helicópteros, bem, e a policia, a manutenção. Serviço de manutenção, helicópteros, a salária da União, absoluta, top class. Para manutenção, para helicópteros, é um Black Hawk, pelo menos, é mais 30 elementos, mas maluco. Qualquer força, né, ou se ela ia manutenção um dia que a retaguarda então o problema ainda que a AMA identifique operações de paz ou anunia forças de paz componentes ou anunia palo saco palo equipamento super moderno ser a top autônomo palo mais e tem a raia além de ser o terceiro mundo ser o equipamento ou ser o helicóptero a raça em tal adotarmos ser o helicóptero mas nem acontece a luna a inventar a desculpa a rumo a imitar a reina portanto então oi já está maior explica para a manutenção italiana italiana e xangai classe boa e ao da vida e dois militares o senhor Eric Cotun é um amigo boa multimilionário desse Hong Kong e é top top rico em Hong Kong é um amigo boa que conhece o tempo luta e noventa e nove que dois mil em maio e timor é um amigo que ajuda a dia terminal aeroporto de Naran sem navar e na forro a rida para Patrícia Routon então a senhora de Naran é só roa e na Austrália navio hospital australiano antigo de Alor reabilitação com férte para navio de transporte matula refugiados e desculpa mais durante China e da rua manutenção diário 10 mil dólares e para demais e no rumo ali o dia não oferece roa e não é ok aí give o desvoto primeiro eu contente agora eu vou ser dono de um barco mas depois a pacolia oficial marinha portuguesa é uma lema é uma pote isto é só bom para afundar e depois para corais né depois mergulho isto é para botar ao fundo e depois é Raul já tem eu né então primeiro não roa não é mas na realidade não é do só mais depois não é então não é ofendido o chateado o ral só ele estava ofendido agora é ninguém chateado o ral António Lourinho, que é o Roi, nem oferece para a Coreia do Norte, se calhar agora já está mais que afundado, mas não é para explicar, nem é possibilidade de ralo manutenção, ou a carga que faz, sem a carga só se valeu, não ia ver, sucata, não é? Portanto, destino, se calhar, para afundar. Portanto, ralo botruma, sóça botruma, careta, ouro arre, tem que atender, né? Sistema manutenção, prioridade absoluta ainda, até ter as forças, vai ter governo, a necessidade, solicita, né? Tem que investir para manutenção naval, manutenção terrestre, forças terrestres. Experiência e taremas, né? É uma absoluta prioridade. A gente tem o primeiro-ministro, o general Tauma da Rua, tinha o comandante das forças, agora o primeiro-ministro, então, a gente tem a pele. Então, colhia o primeiro-ministro, estamos falando de goleia, por favor, está o Alçambar. Colhia, eu tenho parceiros, Irã, Austrália, Portugal, por favor, ajuda, Rita. Monta, manutenção, como deve ser, manutenção sofisticada, profissional. aii, aproveita. exercise, muita coisa... Depois a gente tem que fazer isso pra fazer, de né? Fer yhca, tem que fazer isso pra fazer, procurar cair.. Como deve.. Oficina dawork polls, né? Aí nesse, esse dia o pastor regularly deve ser mais descobertura, como deve ser, Isso tá considardo bacaná no esquema, Minha liderança, parabéns para que você luta, geração luta armada ninho, transição dia, combinação dia com geração FOM, geração pós-75, geração pós-Santa Cruz, e darei transição na obvia, modelo idadeira, que força armada, graça, tudo, a política prepara geração FOM para o próximo setor, claro, isso não acontece, da Ruma e da Rona, geração FOM, geração FOM, geração FOM, geração FOM, geração FOM, nossa boateira automático, até 2022, geração FOM, 2023, o Atene, também tem a realidade, a Rua, que era em 2002, e darei o Parlamento, daí a elemento Ida, geração FOM e o Parlamento, e o governo, não é errado, não é lima, agora, e darei o governo atual, no todo, geração pós-75, Marei a poder judicial, desde 2002, que era 100% de geração, pós-75, também nem processo de vida natural, mas, e te tentarei, tempo biológico, natural, progressão natural, some fall on the wayside, balum, mono-dedown, tamba-idade, tamba-polística, e tanto forças a tudo, que não se anhelaram, na sua orientação, Marei o Simão Bolsonaro, orientação maior se, primeiro-ministro, Tauro Matarua, também Nima, que lidera forças, depois, o general Ler, agora, falo, na sua orientação política, vem mais voce, tanto regime político, Nima, que é democracia, e a, halo, transição, sabe, né, e tem que acelerar, tem que acelerar, e a gente tem que acelerar, e tem que acelerar, tem que acelerar, entende o mercado do Brasil, então, tenha que acelerar e, quando nostalgicar, então, na sua economia da antiga, se nãoogenous, sabemos muito isso para nos complementar, sinto que em casa, quando nenhuma Clinton acontecia o Estado, sinto que não há meer organización prowadente, Por favor, leve militares timorenses para o Líbano. E depois, e eu concordo com aquelas? É tudo sempre, né? Disponibilidade de Portugal, não sempre apoia Itacoa, todo Itaúso. Já tem russo para aglutão, para Portugal. Russo para aglutão para Austrália, para Brasil. Basinha pura, para acelerar. E eu quadro contexto de doutrina, de estratégia de Itaúso. Mas temos condicionado você que tenha sustentabilidade fiscal. É o mesmo desafio. Se Itaúso resolve Greta-San-Raiz. E aqui na rua, Marcin tem que resolver Greta-San-Raiz. E Itaú, ela não importa, Leutã. Mas se Itaúso resolve, Itaúne é fundo soberano. Mono, 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 Mono. Míslio, Míslio. E a possibilidade de sustentar Itania defesa. Itania diplomacia. Itania gastos para o funcionário público. Portanto, o poder roto é ligado. Acolhia na área o que mais. A aula prepara. Acolhia a lei. Conselho Olum. Oi. Doroncelo. E Itabele colhia a Fali. E a grupo de trabalho rumo a brainstorming. Mas... Estudo bem. Apresenta-lhe. E acreditando-lhe. Parabéns. Acompanho atentamente. Estões de Paulo Berrião. Nenhuma preocupação. E na parte. Não. 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 Por enquanto. Muito bom trabalho. Realizado. Sobre. Esta matéria. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.